Me diz que tá com saudade do nosso lance bandido A posição que tu gosta, mas tem que ser no sigilo Me diz que tá com saudade do nosso lance bandido A posição que tu gosta, mas tem que ser no sigilo Sigilo é você de 4 na minha cama fazendo toma, toma, toma De 4 fazendo toma, toma, toma De 4 fazendo toma, toma, toma Agora toma, 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 toma De 4 fazendo toma, toma, toma De 4 fazendo toma, toma, toma De 4 fazendo toma Me diz que tá com saudade do nosso lance bandido Do nosso lance bandido A posição que tu gosta Mas tem que ser proibido Me diz que tá com saudade A posição que tu gosta Mas tem que ser no sigilo Sigilo é você de quatro Na minha cama fazendo Toma, 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 toma De quatro fazendo toma Fazendo toma Agora toma, 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 toma Toma, 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 toma Fábrica de assuntos e produções Toma, 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 toma De quatro fazendo toma Sigilo sou eu de quatro Na minha cama fazendo toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Se isso não tocar no seu paredão, seu sonho coletivo E fado fazendo